Eu sou o Claudio Gaúcho Vou fazer um churrasquinho agora De costela da janela Aqui eu estou tirando uma tambre Porque uma tambre é uma carne muito dura E depois será espetada E faremos também um pedaço de picanha Essa picanha é muito bonita Vamos tirar um pouco da gordura Essa costela é uma costela da janela Ela é mais fininha Ela é uma costela mais fininha Tipo uruguaia É tipo uruguaia Essa costela Eu tenho carne de salchão aqui Para 6, 8 pessoas Quantos quilos mais ou menos? Vende uns 4 quilos, 3 quilos Nós usamos espeto só De um Não duplo, nunca duplo Para a costela E espetamos a costela Desta maneira Ó Ela é espetada na galinha E assada no osso Só no osso Agora nós vamos fazer o fogo Aí já botei um Um papel Vou botar só um pinguinho de álcool Só um pinguinho de álcool E vou acender o fogo Tem que ter cuidado Não pode Jamais colocar álcool lá Álcool acender o fogo Jamais E agora aqui Eu vou acender aqui Ó Ela Tá 20 minutos Para o fogo pegar E só coloco a carne Quando tiver Tudo em brasa Vermelha Senão Fica cheiro de Fica muito cheiro de Do carvão Nessa divisória Eu vou colocar já O salchão Que é a linguiça Do carioca Eu vou colocar aqui Vou temperar a costela Com sal grosso Eu vou tirando Depois Que pronto Eu vou bater a costela Entendeu? Só o chão Eu vou botar um pouquinho Para baixo E a costela Um pouquinho Para cima Todo o osso É colocado Para baixo Tá Da costela Ó Quando ela tiver O osso Pronto Eu vou virar A costela Tá Coloquei a valladura Para cima Por quê? Porque depois Que tiver meio assado Eu coloco Porque senão Dá muito Dá muita labareda Agora A costela Nós vamos virar Já tá Um lado assado Agora Vamos virar E vamos assar aqui Daqui 10 minutos Tá pronto A picanha Tá em andamento Ó Ó Agora eu vou botar a picanha Colocar o pãozinho de alho E o salchão Vamos servir o salchão Quer provar? Olha ali Prontinho Farinha de mandioca pura Farinha de mandioca pura Farinha de mandioca pura Não é farofa Não é farofa Não é farofa Temos um pãozinho com alho Para acompanhar o salchão Para acompanhar o nosso salchão Ela está pronta Vamos bater agora para tirar o sal Bateu E podemos servir Certo? Vou tirar, tá? Vamos tirar a costela Essa costela Essa costela é a costela mais gorda Muitas pessoas não gostam dessa costela gorda Só no cortar já vê que ela é gorda A costela é mais gorda Mas muito mais macia Inceramos o nosso churrasco No momento E bom apetite a todos Pelo Aí Tem aqui Essa aqui é boa Vai Essa está boa Vai Olha aí! Ó! Lieda? Lieda, é! Então...